Aqui seguindo mais um pouco aqui, aumentou aqui o fluxo dessas formigas de correição. São formigas migratórias, elas não costumam formar formigueiros fixos, elas vivem migrando pela floresta e encontrando lugar para se instalar por um tempo e depois voltam a se mover. Como veem carregando aqui ó, os ovos, larvas, sempre carregam tudo com elas, então tem especializadas, agora elas vão em fila e sempre, podem ver com detalhes aqui ó, elas carregando as suas laravinhas, elas vão descendo aqui, seguindo a sua trilha. Nós já vimos aí no outro vídeo, os soldados, olha que eles estão vindo aí, estão patrulhando, algumas conduzem inclusive, marcando o chão. aqui ó, olha só que beleza, essas são as formigas de correição, tem mais de 200 espécies de formigas que tem esse hábito, mas muitas delas são de filogenias diferentes, subfamílias diferentes e elas convergiram para esse comportamento errático, mas muito bem organizado né, vocês podem ver que a organização é... Olha lá, tá checando ó, checando a identidade, a minha identidade aí, não vale fotoscópia. Olha lá, se a gente consegue acimar mais um pouco, embaça um pouco aqui, mas a gente dá para a gente ver um pouco dessa mandíbula terrível né, coisa. Olha lá, tá checando ó, né, olha lá, tá checando ó, né, olha lá, tá checando ó, né, olha lá. A gente vai mudando de direção agora O problema de informacional Tá vendo aqui confusão Se decide Pra lá ou pra cá É isso aí Então tá aqui Mais uma curiosidade Estão vasculhando aqui tudo É isso aí Formigas de correição Tá? É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí